Vamos falar de Philip K. Dick mais uma vez aqui no canal. Philip K. Dick nunca é demais. Nós tivemos aqui um programa especial sobre o livro Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Isso mesmo. Tá linkado aí nos cards pra vocês. Eu ia falar Blade Runner, mas Blade Runner é o filme que vem do livro. Mas pode falar Blade Runner também? Pode, pode, pode. Hoje em dia pode, hoje em dia pode. Pode, né? Eu sei que a edição nova da Aleph chama Blade Runner. Blade Runner, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, é verdade. Agora nós vamos falar de O Homem do Castelo Alto que tá sendo republicado pela editora Aleph neste exato momento. Edição novinha, com capa nova, capa com arte do Coutinho. Do Rafael Coutinho, que homenageia o Norman Rockwell. Que eu achei super legal a ideia de homenagear ele porque ele é um dos grandes pintores ali a retratar a vida norte-americana, né? Sim. E tem design da Giovanna Cianelli, todo projeto gráfico, né? O livro tem 312 páginas e custa R$49,90 de capa. Mas se comprar pelo link do Pipoca, tem um descontinho. Tem um descontinho sempre. Então, no oferecimento da Aleph, nós vamos hoje comentar um pouquinho aqui sobre O Homem do Castelo Alto, que é um dos livros do Filipe K. Dick com uma das premissas mais interessantes. E um dos melhores, cara. Tranquilamente, um dos melhores, um dos mais famosos. Ganhou o Hugo também, né? Ganhou o Hugo em 62. Você precisa conhecer esse livro porque foi o primeiro grande sucesso do Filipe K. Dick e um dos mais lembrados até hoje. Ele já tinha uma carreira bem proeminente, só que é o Homem do Castelo Alto que bota ele no mapa da grande literatura mundial, né? Justamente por conta do prêmio Hugo em 62. Muito por conta da premissa do livro, que é super interessante, né? Ele mudar a história e fazer o eixo ganhando a Segunda Guerra Mundial e não os aliados, né? É, o que precisa ficar claro é que hoje talvez seja uma premissa até batida, se você parar pra pensar. Mas quando ele escreveu esse livro, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado só há 15 anos. Exatamente. Fazia há pouquíssimo tempo. Na verdade, grande parte das informações que dispomos hoje sobre como foi o andamento da guerra não estavam disponíveis. Pelo menos não pro público em geral, né? Então esse exercício de imaginação que ele fez na época foi muito válido. Total, cara. Ele pega como inspiração, ele tava lendo um livro chamado Bring the Jubilee, um livro antigo que mostrava um universo paralelo, uma realidade paralela aí, de que a guerra de secessão norte-americana era vencida pelo Sul. Aí ele gostou muito da ideia e falou, pô, por que não chacoalhar e mudar uma das coisas mais importantes da história mundial, que é a Segunda Guerra Mundial, o resultado da Segunda Guerra Mundial. E é um exercício de muito esforço, né? Você imagina, você tá mudando um dos pontos mais importantes da história mesmo, né? É uma coisa muito grandiosa. Aí ele pegou esse trabalho pra si, ele era muito famoso pelos livros de ficção científica e esse livro, quando veio, deixou a galera meio desnorteada, assim, sabe? Porque era muito diferente das coisas que ele vinha. Claro que tratava aí principalmente dos temas que ele sempre abordou na vida dele, o que é a realidade, o que é ser humano e tal. É um livro que trata tudo isso, só que é um livro muito diferente. É quase um romance histórico, né? E ele parte desse negócio legal, que hoje em dia é moda, como você falou, da história contrafactual. De pegar pequenos elementos ou grandes elementos da história, inverter e fazer esses what if e ser, né? Os quadrinhos têm muito isso, né? E hoje em dia é uma corrente literária muito forte e acho que por conta do grande expoente aí, que é o Homem do Castelo Alto, cara. E você sabe que uma das coisas que atraiu ele foi justamente essa desconstrução do passado. Porque pode parecer que é a mesma coisa você imaginar um futuro, mas na verdade não é. Porque a partir do momento que ele decidiu mudar o passado que nós conhecemos, ele foi fazendo assim, se eu tirar esse personagem, se eu der essa pincelada aqui, se eu matar esse cara e tal, vai ter um efeito borboleta que vai ser muito diferente de você pensar um futuro que é 100% imaginário. Porque a realidade nós conhecemos, mas ele deturpou ela. É sensacional. Então cada vez que ele tira um elemento, ele via a reverberação que ele ia ter. E ele era o próprio artesão da história dele, né? Ele era Deus na história dele. Então ele foi mudando fatos e histórias, todos os personagens, todos não, mas vários personagens históricos estão presentes. E aí ele ia mudando, 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 e vendo de que maneira isso podia reverberar. É muito louco, porque podia ser um livro muito, assim, enfadonho e ele focar muito no macro, nas grandes diferenças históricas mesmo e ficar narrando isso como se fosse um livro de história. Ficar descrevendo geo e politicamente o livro, né? Geograficamente e politicamente. Exato. O cenário. Olha, depois que eles venceram a guerra, o mundo ficou dividido assim, 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 assado e ficar didático demais. Podia ser mastigadinho, só que ele faz isso de uma maneira muito boa, calcando sempre em bons personagens que vão entregando isso aos poucos. Então você vai construindo esse mundo e tendo essa noção, esse pano de fundo dos elementos que ele alterou nessa realidade bem paulatinamente, assim, cara. Conforme a gente vai vendo o desenrolar dos personagens, né? É, e faz muito sentido. Eu acho muito mais legal isso, porque elimina um monte de problema histórico, um monte de necessidade de pesquisa. É, mas ele pesquisou muito, cara. Pesquisou pra caralho. Foi um negócio que consumiu a vida dele. Tanto é que é um livro, eu não vou dar spoiler do final, mas ele tem um final tanto quanto aberto. E ele tinha a ideia de fazer um segundo livro do Homem do Castelo Alto, só que ele falou, não, isso consome muito a minha vida. Assim, me destruiu ter pesquisado tantos horrores que os nazistas cometeram na Segunda Guerra Mundial e como era difícil levantar tudo e pensar todas as consequências que essas pequenas alterações traziam. Ele pensou até em fazer depois com algum ajudante, coescrever com alguém e tal. Alguém que pesquisasse por ele, assim. É, foi um projeto que nunca foi pra frente, mas enfim. Pra escrever esse livro, Danielzinho, ele alugou uma cabana próximo da casa dele, aí ele saia de casa, ia pra cabana e passava o dia inteiro lá, nove, dez, doze horas de trabalho febril. Assim, trabalhando uma coisa que ele nunca tinha feito, trabalhando que nem um louco pra chegar nesse resultado. É, mas você percebe que ele se esquivar de ficar só, um capítulo só descrevendo o mundo, meio igual o Tolkien faz descrevendo a Terra-média, ele acaba escapando de possíveis críticos que apontariam inconsistências. diz, ó, isso não poderia ser assim, isso não poderia ser assado. Ele colocando os personagens vivendo nesse mundo e a gente descobrindo através deles, é muito mais plausível e muito mais fácil de se tornar plausível pro leitor também. É, aí você tá inserido no contexto. Rapidamente você tá inserido no contexto da história inteira e aí, por conta das conversas dele, você vai montando esse panorama que o Filipe Ketika apresentou. Exatamente, achei ótimo isso. E eu tenho certeza que na cabeça dele fazia tudo muito sentido, né? Mas sabe uma coisa que ele fez enquanto ele tava escrevendo esse livro que é completamente doido? Em 1950, chegou nos Estados Unidos a tradução do I Ching. Puta, pode crer. Que é um livro aí milenar que rege a cultura oriental já há muito tempo. É um livro chinês. Livro chinês, o livro das mutações. Isso. E ele ficou completamente maluco por esse livro. Tanto no dia a dia dele, na vida dele, ele e a esposa começaram a fazer essa parada e levar pro ambiente dele. Ele era um grande estudioso da cultura oriental como um todo, né? O Keidiki. Ele era um apaixonado por saber coisa nova. Claro, como todo bom estudioso, bom intelectual, ele era muito curioso. Aliás, o primeiro questionamento dele foi ao conhecer o I Ching e ele pensar no taoísmo e falar assim, caramba, como é que uma cultura tão sábia quanto o Japão, que tem essa filosofia milenar, tão sábia quanto o Tao, como é que eles se aliaram aos nazistas? Esse foi o questionamento dele. Ele estudando o I Ching ele não conseguia deixar de pensar na postura dos japoneses na Segunda Guerra. E aí, com uma coisa foi levando a outra e ele começou a falar e se tivesse ganhado, se tal coisa, se tal coisa. E aí partiu a ideia dele escrever o livro. E como o I Ching é um livro de oráculo, de fazer previsões, ele usava o livro pra... Então, isso que é maluco, Doninho, ele pegou e foi escrevendo o livro inteiro com base do I Ching. Então, ele começou a criar os personagens, ele jogava o I Ching e desenvolvia o primeiro personagem. Jogava o I Ching e desenvolvia o segundo. E aí, as posturas desses personagens... As decisões que eles iam tomar, o que ia acontecer com ele, ele ia sempre consultar o I Ching, as previsões que o livro daria. E mais, o I Ching avisou ele que esse seria o primeiro grande sucesso da carreira dele. Ah, o I Ching falou? O I Ching falou isso pra ele. Ah, que da hora! E ele pôs na cabeça que esse vai ser o grande sucesso. Por isso que ele moveu tantos esforços, alugar a cabana e tal, não sei o que lá, pra que isso acontecesse. E o mais sensacional é que ele usa isso no livro. No livro mesmo, os personagens usam o I Ching constantemente pra ver o que vai ser no dia e tal. Em momentos de grandes alterações, momentos de grandes dúvidas, os personagens vão lá e se consultam com o I Ching. Então ele usou uma coisa que ele tava usando pra escrever os personagens com os personagens fazendo também. Então é muita metalinguagem. Aí começam as doideiras que somamente tão genial quanto o Philip K. Dick consegue fazer, né? Na questão da discutir a realidade. E ele se coloca muito nesse livro aí. Porque o Homem do Castelo Alto, qual que é o lance da metalinguagem? O Homem do Castelo Alto é um escritor que publicou um livro chamado O Gafanhoto Torna-se Pesado. Existe uma realidade alternativa onde os aliados venceram a guerra. O livro fala sobre isso. Isso. No mundo em que os nazistas venceram, tem um autor que escreveu o que aconteceria se os Estados Unidos e os aliados vencessem. O Hall of Fame foi banido, né? Foi banido em todo o território alemão, mas ele é permitido no território japonês e nas zonas neutras e tal e virou um puta de um sucesso de venda. Todo mundo tentando entender como é que seria o mundo quando os aliados vencessem. Ah, e aliás, esse livro não descreve o nosso mundo. Não, não. Ele descreve uma terceira possibilidade. Isso, que é sensacional. Aí que vem a maravilha, cara. É, velho. Ele tá fazendo um livro sobre a realidade alternativa que tem um livro dentro dele sobre a realidade alternativa que é diferente da nossa. Da nossa, exatamente. Então são três realidades. É um mundo dividido entre Estados Unidos e Inglaterra, não é? É, nesse novo o Hall of Fame torna-se pesado. Tem algumas diferenças também como ele fez aí, né? E tipo, o Churchill fica muito tempo à frente da Inglaterra. A Inglaterra vira uma superpotência e meio que a Guerra Fria vai ser entre Estados Unidos e Inglaterra dessa vez. É, exatamente. O Roosevelt não é presidente. Acontece um monte de coisa diferente da nossa realidade. Ó, mas esse é o contexto básico, né? É, o contexto básico. Esse programa não tem como ele ter uma ordem muito cronológica na nossa fala porque ele é muito doido mesmo. Ele trata de um livro que tem muitas camadas aí, né? E tudo isso, tudo isso eu retomo aquela fala do Aleila do Comecinho de mudar uma pequena pecinha pra mudar todo o futuro tudo começa porque em 1933 o Roosevelt é morto no atentado que ocorreu de verdade. Aconteceu esse atentado em 1933 um italiano maluco Giuseppe Zangara foi lá e tentou matar ele. Só que ele acabou matando só o cara que tava do lado dele no palanque. O cara de Chicago. Na nossa realidade o Roosevelt não morreu e levou os Estados Unidos adiante. Exato. Aí no livro ele faz o atentado ter sido bem sucedido o Roosevelt morre aí por conta disso o New Deal não acontece a grande depressão não é superada pelos Estados Unidos os Estados Unidos viram uma pátria cada vez mais isolada e não entra na Segunda Guerra Mundial o que muda tudo porque aí você perde um dos maiores aliados dos aliados e aí muda tudo. Olha que louco um pequeno caso que existiu ele inverte em vez de não ter matado ele mata o Roosevelt e muda tudo. Mais um exercício de imaginação de um outro grande acontecimento histórico coisa do efeito borboleta né cara sensacional muito foda puta vida mas a sinopse a sinopse básica é a seguinte o eixo ganha a Segunda Guerra Mundial Alemanha Japão e Itália ganha a Itália meio que acaba entrando numa recessão e meio que sai da jogada e o mundo é dividido entre Alemanha e Japão inclusive os Estados Unidos a costa leste inteira fica sob domínio dos alemães e a costa oeste fica pro Japão que é os estados americanos do Pacífico e tem uma pequena faixa dos estados das montanhas rochosas que é uma zona neutra onde não tem essa interferência e não tem as leis nazistas nem as japonesas e boa parte do livro se passa e isso é legal pra caramba também porque muita gente vai com muita sede ao pote querendo ver o estado alemão como que tá funcionando os Estados Unidos com a Alemanha dominando e tal mas passa majoritariamente na parte japonesa em São Francisco e nesse contexto geral ele desenvolve alguns personagens que é o que leva que movimenta a trama pra frente isso que é aquela que a gente falou que ele foca nesse personagem pra dar todo o contexto os personagens principais são o Robert Shilden que é o dono de um antiquário que vende relíquias norte-americanas e quer se igualar ali na grande sociedade japonesa aí tem o Sr. Tagumi o Nabazuku Tagumi ele tem um alto cargo como representante do comércio japonês tem o Frank Frink que é um rapaz que faz joias e faz artefatos e trabalha numa empresa que fornece artefatos falsos pra vendedores locais inclusive pro Robert Shilden e aí vai ter um rolo lá que ele vai começar a fazer joias e tal além dele tem a Juliana Frink que é a ex-esposa dele que agora mora em Cannon City numa zona neutra e ela vai ter um caso com o Joyce Sinadela que é um italiano que logo depois a gente vai descobrir que não é tudo aquilo que parece e pra completar esse núcleo tem o Baines que é um representante sué comercial que tá chegando pra fazer uma reunião com o Tagumi só que também não é o que aparenta e aí tem várias coisas aí que vai ligando todos esses personagens é aquilo acaba sendo um romance histórico e por se passar na Guerra Fria tem muita espionagem contra-espionagem e tal e nem tudo que parece é você sabe que uma coisa bacana é que de modo geral os livros do Philip K. Dick não tem personagens femininas muito fortes é, esse é um filme mas nesse livro ele criou a Juliana na época ele tava indo mal no casamento dele ele não gostava da esposa o casamento já tava indo ruim e tal e em entrevistas ele disse que ele criou a Juliana para se apaixonar por ela olha só então tudo que ele sonhava era uma mulher ele colocou lá na Juliana e colocou ela como uma das protagonistas da trama é, ela é super legal ela é importantíssima tanto é que ela ela termina com o Frank Frank que vai morar em Cannon City pra ter uma vida totalmente independente ela é estrutura de judô então além de ser linda ela é super forte e tal e ela tem esse caso com o Joyce Nadella aí e é uma das coisas legais do livro também porque esse cara esse italiano apresenta pra ela o gafanhoto torna-se pesado e ela fica completamente maluca ela fala meu Deus que livro é esse? o que é isso? imagina uma realidade onde os alinhados ganham e os dois ficam completamente fissurados e eles vão tentar encontrar o autor do livro o homem do castelo o homem do castelo então é essa jornada aí tem esse lado dessa road trip deles tentando encontrar e aí no meio do caminho você descobre a verdadeira intenção do Joyce Nadella que tem uma surpresa uma virada na trama muito interessante e com isso você tem um dos elementos clássicos da literatura do Felipe K. Dick que é uma pessoa que de alguma forma ela percebe que tem algo de errado na realidade e ela é a única pessoa que se dá conta disso e ela começa a correr atrás e desvendar e desvendar e desvendar até chegar no final do livro o final do livro você disse que de forma nenhuma dá pra mencionar e ele é bastante aberto mas o final do livro quando o Felipe K. Dick tava escrevendo e tirou o I Ching e o I Ching determinou que seria o fim do livro foi o único momento que ele titubeou que ele falou meu Deus do céu cara mas eu não posso fazer isso aí ele foi contra? ele falou assim caramba até agora tava dando tudo certinho mas esse final vai ficar aberto será que meus leitores vão compreender isso? será que eu tô indo no caminho certo? aí ele falou bom o I Ching me guiou até aqui então vou confiar nele que da hora e vou fazer esse final e escrever o final que é um final maravilhoso eu acho sensacional esse negócio do I Ching gente porque ele joga o I Ching aí com isso ele determina o que os personagens vão fazer aí ele escreve os personagens usando o I Ching pra fazer aquilo que o I Ching dele mandou muito louco que piração né cara e ele cria dois níveis de pensamento no livro ele fala assim olha ele parte do princípio que é o seguinte sabe aquele ditado do demônio que é o melhor atimãe do demônio foi fazer você acreditar que ele não existe? ah sim sei então ele faz exatamente isso com o pensamento que o I Ching fornece pra ele porque se a Alemanha e o Japão ganharam a guerra talvez a melhor coisa que eles pudessem fazer seria criar uma realidade que todo mundo acha que eles não ganharam e eles estão manipulando por trás então será que a gente não está vivendo a realidade deles? o Philip K.D que é monstro ele é completamente maluco aí ele começa a brincar com duas possibilidades de realidade no livro como nós já falamos só que dialogando com a nossa também é gênio muito foda é gênio o cara tem que ter uma cabeça muito a frente do tempo pra conseguir pensar numa estrutura dessa ou sem esquizofrênica completamente e no livro em si o Tagumi e o Frank Frink eles usam constantemente são os dois personagens que mais usam o I Ching pra definir a vida ou os próximos passos a Juliana também tem um pouquinho disso mas é constantemente é uma coisa muito perene você percebe que todo mundo tem muita gente que tipo entra numa paranoia e antes de sair de casa joga I Ching todo dia então é uma coisa muito, muito presente ele antecipou o Matrix em quanto tempo pois é eu não diria que ele antecipou o Matrix eu diria que o Matrix se baseou muito nas coisas do Philip K.D mas você sabe que o problema do Philip K.D começou quando ele era jovem ainda a história é maravilhosa ela é contada num livro que é a biografia dele esse livro aqui Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos que eu já até fiz um vlog sobre ele o autor o Emanuel Carrere conta que os problemas do Philip K.D com a realidade começaram assim ele estava no apartamento dele ele não era famoso ainda já tinha escrito algumas coisinhas e tal aí ele foi no banheiro foi acender a luz do banheiro ele já usava psicotrópico ou já tinha largado os psicotrópicos? ele estava usando estava usando estava doidão ainda ele usou muito isso aí na vida só largou nos anos 70 é isso, foi aí ele entrou no banheiro e ele procurou uma cordinha para ligar a luz não achava a cordinha não achava a cordinha aí de repente deu um tilt nele e ele se ligou que o interruptor era na parede que não tinha cordinha aí ele ligou o interruptor ele ficou encafado com aquilo qualquer pessoa normal pensaria que se confundiu sim ele não porque ele disse que ele não ficou procurando uma cordinha e tal ele sabia exatamente que tinha uma cordinha ali que tinha uma cordinha com luz diferente que o banheiro era outro que aquele não era o banheiro dele ou seja, era o mundo mudando a cabeça mexendo com a cabeça dele exato ele chegou na mulher dele na esposa dele na época e falou isso para ela e ela disse tá bom vem jantar e ele ficou com aquilo na cabeça caraca a partir daí ele começou a imaginar que ele não estava vivendo na realidade dele que na verdade ele existia em outra realidade de algum motivo por algum motivo aquela cordinha indicava um outro Felipe K. Dick vivendo em outro apartamento vivendo em outra realidade e aquilo foi tirado dele é então deu um bug na Matrix para ele foi, foi isso mesmo e ele era bem novo uma falha de programa assim né a partir daí ele ficou obcecado com a questão de estar em uma realidade que não era nossa mesmo e a coisa só foi piorando e degringolando ao longo da carreira degringolando nu mas melhorando porque ele trouxe essas obras primas aí e foi essa chave aí que faz ele pensar e fazer tanta coisa legal tanto livro legal não sei se nesse livro que eu não li da biografia conta esse caso que é contado aqui no Extra do Homem do Castelo Alto no final tem um texto muito bacana do Fábio Fernandes é o tradutor inclusive ele conta um caso aqui que depois de ter largado as drogas as substâncias químicas ele teve uma visão uma visão divina ele conta isso aqui que ele viu uma luz rosa brilhantíssima que não existia em nenhum outro lugar uma cor inédita e isso foi a prova de que existia uma espécie de Deus não o Deus da Bíblia da religião não o Deus da religião mas existia uma teologia e isso pira ainda mais ele aí realmente ele começa a achar mais ainda de que ele está em outra realidade eu acho que é numa dessas que ele descobre a cura para uma doença que o filho dele teve e nenhum médico conseguia diagnosticar e curar ele tem essa visão e ele ah meu filho precisa disso ele se ilumina de alguma forma ele salva o filho dele sem explicação nenhum médico sabia a ciência não conhecia ele diagnostica exatamente ele fala aqui no livro que o Filipe Kendik descreve uma série de complexas sensações visuais e auditivas que ele diziam não ser verdadeira a realidade que o cercava foi essa visão que ele teve lá o que acabou por retirá-lo da expressão do próprio Filipe Kendik matriz do espaço-tempo aí abre aspas eu soube que o mundo ao meu redor era de papelão era falso e essa foi uma das inúmeras anotações que ele fez no que viria a ser um livro dele depois que se chamaria Exegese uma justificativa da minha vida o subtítulo sabe quantas páginas ele chegou a fazer disso daqui? umas 5 mil 8 mil Alexandre 8 mil páginas da experiência dele num mundo que é falso segundo ele só que esse livro nunca chegou a ser lançado esse Exegese nunca chegou a sair teve um maluco que ficou após a morte dele que ficou reunindo reunindo tudo até tentar deixar isso cognoscível pra ser publicado uma parte do livro foi publicada em 91 com o título In Pursuit of Valleys Selections from the Exegeses acabou lançando e a família dele e esse cara lançam esporadicamente no site do Philip K. Dick e outros outras enxertes outras coisas retiradas nessas anotações dele tem um filme maravilhoso que se chama Waking Life do Richard Linklater eu amo esse filme maravilhoso muito baseado nisso e a última cena é um diálogo em que falam justamente sobre essa questão do Philip K. Dick e das realidades você falou no vídeo do Blade Runner que ele achava que ele estava numa espécie de Roma Antiga é é isso aí mesmo o que ele justamente achou da Roma Antiga sei lá cara você não sabe sei lá e aí tipo inclusive a história é muito contada no Waking Life ah essa história contada ele acha então que os romanos chegaram a ter uma tecnologia para enganar a população acreditar que está num outro mundo é uma coisa muito louca cara imagina assim o mito da caverna de Platão ninguém nunca saiu da caverna está todo mundo lá dentro ainda na visão dele na visão dele é isso daí uma ideia sensacional que loucura velho e quando a gente fala desses conceitos todos parece da impressão que é difícil né que é pegar um livro do Felipe D que você vai ficar puta não vou entender nada deve ser uma loucura os caras falaram lá é muito trama dentro de trama realidade dentro de realidade não é super fácil super tranquilo ele escreve com uma leveza impressionante e é onde ele mais coloca esses conceitos de duplas realidades dentro do livro e ele discute coisas maravilhosas no Homem do Castelo Alto ele discute muito o negócio da historicidade que é o lance do artefato dos japoneses serem malucos por um Mickey antigo da década de 20 um VHS sei lá ele é de objetos é maluco por objetos e ele discute a historicidade até quando um objeto esse gibi aqui vale mais do que esse gibi aqui tirando preço de capa e o que conta é a história que esse gibi teve se ele pertenceu ao avô do Alexandre que estava na guerra carregando ele enquanto não sei o que não sei o que ele tem muito mais valor do que esse daqui que foi comprando na banca entendi então você imbui valor em algumas coisas e de maneiras às vezes inexplicáveis por conta da historicidade ele fala é tão maluco quanto colecionar selos é tão maluco quanto colecionar latinha porque as pessoas veem valor nos objetos que as vezes não tem o valor material e muito disso tem por conta da historicidade é um valor agregado mesmo e isso faz a trama ir pra frente faz a trama move a trama porque tem um personagem que faz essas peças fajutas que não tem essa historicidade será que a pessoa sabe reconhecer a falsa da verdadeira às vezes o cara acha que a falsa é de verdade e imbui um valor inestimável pra aquilo lá sem se ligar de que na verdade não tem valor nenhum e é uma puta discussão maravilhosa do valor que a gente atribui às coisas é valor pra uma não necessariamente é valor pra outra exatamente mesmo que seja uma peça falsa se eu achar que é verdadeira e amar aquilo pra mim é que não tem um valor sim sim e depois pro seu filho vai ter um valor ainda maior porque você amava aquele objeto exato então tem todo esse lance que ele discute também que é maravilhoso e é uma discussão muito fácil muito tranquila e novamente duplo falso verdadeiro sim a gente não pode terminar esse vídeo sem falar porque é muito gostoso você pensar na Alemanha ganhando a guerra é um conceito interessantíssimo tanto é que foi amplamente abordado tem até jogo de videogame tem um filme sobre isso com o Roger Hauer que também é baseado num livro tem livro Wolfenstein esse mesmo não imaginava de jogo mas eu sei que é isso essa realidade que a Alemanha ganha tem livro do Philip Roth do Michael Chabon tem um monte de gente um monte de gente abordou esse conceito depois do Dick até antes do Dick sabia disso? em 1937 antes da guerra teve uma autora que escreveu de uma possível segunda guerra mundial no futuro em que Alemanha e Japão iriam se aliar e ganhar a guerra essa mina é muito visionária pelo amor de Deus essa mina é perigosa isso sim o livro chama Swastika Night da Catherine Burdekin escreveu em 37 ela é simpando tudo ela é foda também foda né cara eu acho que o Dick também leu esse Swastika Night pra fazer o Homem do Castelo Alto mas deve ter lido igual aquele outro que você falou no começo do programa o Bring the Jubilee exatamente porque é muito legal muito interessante um exercício de imaginação muito interessante pensar como as coisas estariam a gente gravou tudo isso aqui e não falamos ainda da coisa mais óbvia como estaria Hitler depois que ele ganhasse aqui um imperador que fim levou Hitler e aí o Felipe K. Dick no Homem do Castelo Alto fala que ele ficou doidão por conta da sífilis cara e foi retirar tipo Hitler não fala mais nada porque você só está falando abobrinha você virou um velho gaga e tira ele da jogada aí no lugar do Hitler ele coloca o Martin Bormann que existiu na vida real e era um dos grandes era um tenente do Hitler um dos tenentes e o Martin Bormann também tem um equilíbrio ali um tanto quanto perigoso na posição porque tem o Goebbels tem o Goren tem vários outros caras tentando tomar o poder e qualquer coisa pode mudar totalmente o destino de novo da nação então ele pega vários desses conceitos que existiram na vida real e vai trabalhando muito paulatinamente uma parada que você além de exercício de imaginação da segunda guerra mundial ser ganhada pelos nazis pelos japoneses tem um exercício de imaginação que você falou o livro se passa em 62 durante a guerra fria guerra fria é entre Japão e Alemanha que são os vitoriosos aí entra outro exercício de imaginação se eles ganharam a guerra lá atrás logo a guerra fria seria com eles quem estaria na frente no caso do contexto do livro é que a Alemanha é muito mais avançada do que o Japão e esse lado é o lado mais sci-fi do livro sci-fi porque eles colonizaram até o espaço é porque a gente sabe que a Alemanha é muito foda toda vez que quer fazer um carro quer fazer qualquer produto eletrônico a Alemanha sempre foi vanguarda então imagina a Alemanha dominando o mundo inteiro e tendo recursos infindáveis a tecnologia foi um negócio absurdo a ponto deles fazerem foguete colonizar outros planetas eles fazem tem uns aviões fodidos que voam sei lá de São Francisco para Berlim coisa de 35 40 minutos a tecnologia está muito muito grande e esse é um dos poucos elementos aí mais sci-fi mesmo como a gente conhece e tem uma coisa genial o Japão está correndo atrás o Japão está meio mais ou menos tentando tentando mas está lá preocupado até porque ele sabe quem domina a tecnologia domina o mundo tem outros aspectos que acontecem no livro por exemplo o que aconteceu com a África ah é verdade a África foi dizimada teve um genocídio gigante ele superficialmente vai falando sobre essas questões também no mundo inteiro aos poucos você vai ter um panorama de toda a doideira que aconteceu no mundo escravidão permitida judeus quase que a mente extintos ser judeu tem um peso agora muito pior do que era durante a guerra agora em nenhum lugar do mundo a pessoa pode ser judeu e um dos personagens o Frank é judeu ele muda o nome ele chama originalmente Frank Fink que é um sobrenome judaico aí ele muda pra Frank e tenta se esconder ele morre de medo morre de medo de ser achado e essa discussão que a gente teve aí do sci-fi do romance histórico e tal o próprio Felipe K. Dick imaginando que teria essa discussão tipo o Homem do Castelo Alto é um sci-fi ou não coloca os personagens discutindo isso é um dos momentos mais sensacionais do livro eu até separei aqui que em contato a primeira vez com o Gafanhoto torna-se pesado o cara pergunta assim é um livro de mistério? perdoem minha profunda ignorância virou as páginas de mistério não disse Paul ao contrário uma interessante forma de ficção talvez dentro do gênero da ficção científica ó não escordou o Betty não tem nada de científico não se passa no futuro ficção científica lida com o futuro sobretudo o futuro em que a ciência é mais adiantada do que agora o livro não é disso é verdade porque esse livro se passa em 62 ano em que ele saiu exatamente mas disse Paul trata do presente alternativo existem muitos livros célebres de ficção científica desse gênero explicou para Robert perdoem minha insistência mas como minha mulher sabe fui durante muito tempo fanático por ficção científica comecei a ler o gênero aos 12 anos nos primeiros dias da guerra compreendo então ele discute o que é porque é muito louco porque não é sobre o futuro isso é um possível futuro que sai no mesmo ano que ele lança exatamente é um possível futuro partindo da segunda guerra mundial para frente o futuro partindo da segunda guerra mundial não é maravilhoso muito foda pelo amor de Deus ele tem uma metalinguagem excepcional nesse livro nossa senhora absurda e como todos os personagens estão bem construídos bem feitinhos quando as relações mais para a segunda metade quando tudo começa a fazer sentido rapaz do céu é muito 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 legal é um puta de um livraço e uma outra coisa que você pode buscar também é a série do Homem do Castelo Alto que saiu pelo serviço do Amazon Prime Video pelo Amazon Prime é exclusivo deles segunda temporada quatro temporadas quatro temporadas eu assisti a primeira temporada inteira assim a história do Philip Kidd está lá só que eles mudam um monte de coisa tem um monte tipo existe isso do eixo ter ganho e tal os personagens tem vários personagens em comum e tal só que eles tomam muitas liberdades muitas liberdades não é tão legal assim eu estou nossa estou me arrastando não sei se eu vou continuar vendo diga aí nos comentários se melhora a partir da segunda temporada porque primeiro achei bem chata umas atuações fracas pra caramba umas soluções de roteiro às vezes esquisitas e era uma série que eu botava muita fé porque teve produção do Ridley Scott teve a a filha do Philip Kidd que participou da produção também então foi um negócio super embasado aí foi uma das primeiras grandes séries da Amazon Prime com investimento foda foi um dos pilotos mais assistidos na época em que estreou que se não me engano foi em 2015 e por gostar muito do livro eu fui com muita sede ao pote eu acho nossa achei meio decepcionante bom então o pessoal tem que ir no livro não vai no livro com certeza o livro é uma obra-prima a série é só mais uma série é só mais uma série e diz aí pro Danielzinho se vai melhorar pra ele ver se ele continua ou não é falaram que pelos comentários que eu li com os conhecidos depois da terceira quarta temporada tem mais ficção científica descreva mais pro lado da ficção científica que eu também não sei se é bom porque nem o livro faz isso faz isso pois é mas diga aí nos comentários se vale a pena continuar e diga também se você gostou desse vídeo logo logo a gente volta aqui pra falar mais de literatura quadrinhos, cinema e etc deixe seu like se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos conteúdos tchau gente abraço tchau 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 tchau